Vamos ver aqui o jogo de luta de Pokémon que você precisa jogar O nome do jogo é Close Combat Ele é um jogo de luta de Pokémon feito em Mugen, se eu não me engano Onde só pode entrar Pokémons que tem o tipo lutador E aí ele funciona como se fosse um jogo de luta Pig Street Fighter Bora ver Sejam bem-vindos a um vídeo bem diferente pra esse canal Você vê, geralmente eu falo sobre... Pokém é Tekken Close Combat, que é esse jogo fã, é 2D Sobre fangames de FNAF Então seria bem maluco se eu falasse sobre um fangame de Pokémon ao invés disso Basicamente, eu encontrei esse jogo navegando na internet E meu cérebro simplesmente não consegue parar de pensar nele Eu adorei esse projeto Pokémon Close Combat é um fangame de Pokémon Que pega Pokémon do tipo lutador pra fazer o que a natureza deles diz pra eles fazerem Saindo soco um com o outro O nome do jogo é Close Combat igual o nome do ataque tipo lutador E é por isso que todo elenco do jogo é tipo lutador Além de que é uma escolha bem óbvia pra um jogo de luta Cadê o fangame Metroidvania de Pokémon com só Pokémon tipo inseto? Múltiplo príncipe... Metroidvania virou só Hollow Knight agora, né? Não existe mais outro Metroidvania que não tenha inseto, é só Hollow Knight O principal de eu gostar tanto desse jogo é porque ele é muito simples Eu não sou um jogador de jogo de luta Eu vejo ataques de comando e começo a tremer Então vê que todo... É isso, cara, vai tranquilo É super de boa É que as pessoas, elas acabam... Cara As pessoas acabam se afastando do jogo de luta Porque em geral eles tem medo de errar ou querem algo muito imediato Com o tempo você vai aprendendo É normal Você vai e você vai sentir seu progresso Isso é muito legal Todo o moveset desse jogo segue uma linha mais parecida com o Smash Bros É algo muito legal pra mim Todos pokémons tem um ataque normal pra cada direção Ah, ele foi... É pick Smash Bros que é mais simples ainda, né? O pra cima é o normal no ar E dependendo do pokémon você tem escolhas de direção aqui também Ataques normais são exatamente isso Socos e chutes Mas pra deixar as coisas mais interessantes Especiais existem com as mesmas regras de um por direção Ataques especiais geralmente são o que definem o estilo de luta de um pokémon Se ele vai te chupar do outro lado da arena Ou isso daqui Mano, eu ainda que beck que eu tô comendo essa porra É É, bom O cara não sabe lidar com os ônibus Você Fala que deu, né, mano? Tem que usar alguma habilidade com armor Alguma habilidade que ultrapassa projétil É... Pegar o ritmo dos projéteis É chato, tá? Mas tem que saber o que fazer Normalmente tem golpes que ultrapassam Esse tipo de coisa É, então É só sei passar por isso aqui Tem a chance do golpe só ficar muito poderoso Porque é um fangame que tá sendo construído e tal Mas eu acho difícil Acho que você tem que ver qual que é o moveset do personagem Pra ver como ele countera isso Mas em geral, dependendo se Tipo Um zoner Que consegue deixar um grappler longe Realmente vai ter vantagem, né? Com essa flama feliz Por esse ataque Todo mundo tem supers Aqui chamados de hypers Você pode ganhar 3 barras de hypers E com eles você pode fazer ataques especiais com comando Geralmente todo mundo tem 3 desses Um gastando mais hyper que o último Mas existem pokémons com moveset muito mais cheios do que os outros Eu tô olhando pra você, Mediciã Pra se defender tem um bom bloco de anais cheios do que os outros Eu tô... Nada demais Nada demais, mano Pô, olha, não tem nada demais nos golpes, cara Tem nem input o negócio Tendo pra você, Mediciã Pra se defender tem um bom bloco de andar pra... Aqui é pra quem tá acostumado, não é nada demais Traz essa barra rosa É o tanto de escudo que você tem Então, cuidado E se seu inimigo for tão previsível quanto eu Depois de passar um vídeo de Kirby Você pode dar um parry pra virar o jogo Com o botão de parry Você também pode dar um agarrão no seu inimigo Se você tiver do lado dele Isso é bom Ah, tá muito bonito o jogo, né? Tipo As sprites são simples, mas São muito bem desenhadas ao mesmo tempo O movimento, né? Tirar ele de perto de você Definitivamente uma opção de ataque Hora de falar do elenco do jogo E, bom Definitivamente Pokémon tipo lutador aqui Por um lado, eu acho sim Que isso limita o quão maluco Que o jogo de luta de Pokémon pode ser Mas tem tanto Pokémon tipo lutador estranho É só alguém pegar esse Muji E botar outros Pokémons Eles quiseram Negócio que dá trabalho pra cacete, né? O que só poderia aparecer em um fangame Com esse sendo o foco De verdade Em que outro fangame O Taurus de Paldeia Teria uma chance real de brilhar? Agora uma mensagem para os devs De Pokémon Close Combat Por favor, adicione um Pangora no jogo Tá na hora, né? Eu gosto muito dele Adoro ele Os meus Pokémons favoritos Seriam muito Pangora é muito brabo Muito legal ver ele aqui Pra moveset Sei lá Imagina tipo uma paródia Dos movesets do Jotaro Nos jogos de luta de Jojo Eu acho que isso funcionaria Vai ter um stand? Muito bem, porque os dois tem um design parecido Com um delinquente escolar, sabe? Mas isso é só uma ideia Eu só tô jogando ideias aqui, tá ligado? Assim, os devs podem adicionar isso ou não Eles provavelmente não vão Eu amo os Pokémons escolhidos A maioria deles são tão estranhos E os devs fazem eles funcionarem Tão bem pra esse jogo Falinks é um zoner que pode jogar as tropas dele em você Mas ele fazer isso Ele perde range nos ataques melee dele Mas ele pode chamar eles de volta Pra recuperar esse alcance E as tropas lutando Têm uma própria hitbox É tipo uma... Tipo... A Jekyll De... De Guilty Gear Vocês estão entendendo como isso daqui É um Smash Bros Esfarçado de um jogo de luta tradição Ah, pô, cara Ah, só existe Smash Bros Não, cara Gu... Não é que é Guilty Gear Mas... Existem um monte de jogos Que tem essas mecânicas Não Que personagem maluco Só que a galera só conhece Smash Mas que tudo é Smash é muito divertido Muito bom Mas existem vários jogos Que tem essas mecânicas malucas Tanto é que o Smash homenageia Vários jogos de luta Com o Ryu Com o Terry Né... Com... O que mais que tem de jogo de luta no Smash? Que teve um tanto Depensado de personagem O povo tá reclamando Quem que é o Terry? É o treinador Pokémon adulto O negócio é que eles falaram Eu fiquei tipo Meu Deus do céu Caralho Aaaaa Aí reclamaram Ai, por que que não tem outro personagem De Fire... É, tem o Tekken também Personagem de Tekken Por que que não tem outro personagem De Fire Emblem Ninguém liga pro Terry Cara, não Só o... O Sakurai É fanzaço de The King of Fighters Só isso Tem o Mortal Kombat também? Ah não Você tá falando que você jogou, né? É o Kazuya do Tekken, sim Smash mais popular? Smash é o jogo de luta Provavelmente... É que assim O Smash é um jogo de luta de plataforma, né? Não é um jogo de luta tradicional Mas não quer dizer que ele é ruim Na verdade Ele é muito divertido Não sei quem que vendeu mais Se foi Street Fighter 6 ou Smash Deve ser Smash Smash em geral tem uma... A quantidade de pessoas que jogam De fato Smash é muito maior É muito acessível, né? Comunidade gigante Tudo que o Sakurai não queria, né? Ele não queria que o jogo fosse competitivo Aí as pessoas vão lá E fazem o jogo ser competitivo Aí ele fica Mas as inspirações de jogos de luta 2D Podem vir de Smash Mas como Smash envolve muito Questão de movimentação E plataforma Esses jogos aqui Provavelmente devem pegar muito De anime Fighters também, né? Até pela estética Pokémon vem do anime, né? Então deve pegar ali O Guilty Gear Um Blast Blue É... Um Melt Blood Por aí vai Com certeza King of Fighters E Street Fighter Z é possível Hoje em dia Vários Moogins estão usando A base do Fighter Z Todo mundo agora tem Aquele vocal aqui Nesses Moogins mais balanceados Que é o Shark Academy Ou Stardust Academy Com certeza É o meu favorito deles Eu amo jogar com esse Tanque de Pokémon Todos os ataques deles São muito bons pra combos Mas eles também foram feitos Em laboratório Pra ser muito bom E sair de situações merda Ele tem um especial inteiro Pra dar armor Pros ataques pra frente dele Tudo isso só pra você Falar não Pra qualquer coisa É o Chessnaut Que tem um A primeira evolução Em cima dele O componente Tá cá em cima de você Esses detalhezinhos São interessantes Porque permitem O gameplay Ficar mais variado Também Ele tem um Chespin Na costa dele Que é extremamente legal E descolado Eu adoro essa carinha É meu fim É meu fim É meu fim Um personagem que eu preciso falar sobre É o maldito Beware Que é de verdade O personagem mais quebrado De qualquer jogo Que eu já joguei Eu tenho certeza Que isso é só um efeito De eu e meus amigos Não saberem se defender Contra ele Mas se Pô Olha essa gameplay Inteligente Nossa Os dois começaram Com o ataque Pra eu não ganhar Ganhar É Meio que ganhou Oh Não, não, não Peraí Defender não é uma opção Agora você Você virou um pouco o jogo Os caras Não podem defender É proibido Não, não Tem arma Tem arma Agora eu virei o jogo Eu ganhei Esse é um jogo Bem interessante Na verdade É não pode Não pode dar cross up Não foi suficiente Que eu uso anti-air Nojento Cara ele tá indo pra frente E tem um golpe Que pula pra frente É só pular pra trás dele Se o personagem tiver Algum golpe Que tenha hitbox Atrás Acabou Ih Como vai Do nada O cara se apropriou Do meu combo Não acredito No último update Lançado eles Adicionaram Ele falou que tem Tem arma Vários jogos tem isso Esse tipo de personagem Que corre E pula em você Você tem o Hugo De Street Fighter Que faz isso O Archer Faz isso No Pocket Brave Ele não lembra agora Mas se ele tem arma Ele tem alguns golpes Então é exatamente isso O cara tem arma Você bate nele E mesmo assim Ele não termina o movimento Então é meio que uma forma De você botar pressão No oponente Mas esses golpes Você consegue Muitas vezes Evitar eles Quando o personagem Tem um golpe Que vai pra cima de você Você pula pra frente E aí você faz assim Entendeu? ...mais dois personagens Slitherwing Muito irado E Tyrogue Mais um dos exemplos De personagens malucos No meio da luta Ele pode evoluir Pra uma das três evoluções dele Com movesets Completamente únicos Dependendo de como Você jogou com ele Isso é muito irado Cara Eu não quero lutar contra isso É tipo um Axel Do nada meu O Axel com Aí dá o sin Do nada meu Criar body Eu tô Zoners sem projete Né mano Que isso Os mais gostadores Não Ele corrigou a criatura Numa direção Por enquanto O elenco é muito diverso E você com certeza Vai achar algum personagem Idiota do seu gosto Os Pokémon variam Desde o Mieschau Que tá fazendo Sei lá o que aqui Até pro Heracron Cara ele é lutador De cunho fupa Mas que parece que Só tem dois ataques E de verdade O que mais você precisa E eu preciso falar De como esse jogo É visualmente Eu amo como os Pokémon São desenhados No estilo do dev do jogo Diferente o suficiente É meio rabiscadinho né É bem diferente É tipo uma sketch Instantaneamente Isso é Pokémon Close Combat Mas ainda reconhecer E como tem menos detalhes Permite a animação Ser mais fluida Não é mais fácil de animar Pra eu poder apontar na tela E ver É o fato do Infernape Não tá no jogo ainda É assustador Sei lá Reva Vroom Meu Pokémon favorito Os menus são meio Estranhos A tela de seleção De personagem É muito irada E com certeza A coisa mais acabada Nos menus Todo resto Tem um pouquinho de delay E parece que vai quebrar A qualquer momento Para isso Eu adoro as músicas E sons desse jogo Todos eles tem um filtro Que comprime elas Fazendo parecer Que elas estão saindo De um Nintendo DS Muito bom cara Que coisa linda Última coisa muito legal Desse jogo É o modo história dele Que é bem superficial Só um monte de batalha Uma atrás da outra Mas se você passar de tudo Sem perder uma rodada Você chega no boss secreto do jogo E meu Deus do céu Me desculpa Ah pô Tem que ser o Mewtwo X ou Y Agora não Mas a Game Freak Percebeu um péssimo erro Matemático Em Close Combat Ele é o Deus do Trovão E se você conseguir matar ele Meus parabéns cara Eu de verdade Nem sei o que falar Ele chutou a minha bunda Por meia hora E isso é tudo Para esse vídeo Eu de verdade Só queria falar um pouquinho Desse jogo Muito irado E eu tava precisando De um vídeo mais curto Para a Tempestade Que vai ser editar o especial De Halloween Eu não tô brincando Nessa próxima parte Esperem no mínimo Umas duas horas de vídeo Bacana galera falando disso Eu vou morrer depois de Adoro ver pessoas Falando de jogos independentes Cara A Nintendo não faz O fã faz né Padrão Daqui a pouco aparece O advogado da Nintendo lá O link do canal do cara Para dar uma moral Muito top Fiquei feliz Vídeo 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 divertido Espero que eles aprendam Com esse jogo Que esse jogo seja Uma porta de entrada Para outros jogos de luta Não é difícil meu mano Você vai aprendendo De pouquinho em pouquinho O conhecimento de jogo de luta É transferido para outro jogo de luta Você precisa mudar algumas coisas Mas em geral Você vai aprendendo Então tudo que você aprendeu aqui Vai ser levado para outro Só Smash Que é muito dele né Mas que você aprende Street Você leva para Koff Que você aprende Koff Você leva para Bless Blue Que você aprende Bless Blue Leva para Melt Blood Claro que não é 100% Que você leva Mas é uma boa porcentagem E aí Obrigado.